Segura! Não! Isso faz barulho! Não! Isso faz barulho! Não! Isso faz barulho! Posso falar? Posso falar! Olhe-lhes a ver! Está a fumar! Estamos aqui na Rumaria da Alcântara. Em poucos minutos vamos entrevistar o Kim Barreiros. Temos algumas perguntas para fazer. Se tiverem perguntas deixem aqui em baixo nos comentários que nós fazemos ao Kim. Pronto é isso! Não há mais nada a dizer agora é!